Salve salve galera, sejam todos bem vindos a sua web tv angolana, já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe o link da notícia A prova das mulheres aconteceu e foi a todo vapor, vale lembrar que a prova as mulheres tinham que fazer com rapidez Elas tinham que cumprir vários obstáculos, entre eles uma cadeira rotatória que as deixava bastante enjoadas Após esse percurso, elas ainda tinham que responder algumas perguntas e montar um quebra cabeça com o rosto dos maridos Vencia apenas 3 mulheres, e no caso quem venceu a prova foi Paula, Ju e Mariana Mariana, Felício e Daniel, inclusive vetaram Ju e Mariana, a prova dos casais Agora a gente vai ver quem será o casal que pode ainda cair na DR Vale lembrar que claro, já estão com os dois pés na DR Outras também que estão em risco de cair na DR, é Tati e Nicole O que vocês acham disso tudo? Comente, compartilhe e fique ligado no nosso canal Essas e outras informações você acompanha aqui na sua web tv angolana Eu vou ficar por aqui galera, fui!